Que vocês peguem o caderno. Boa tarde, viu? O nosso conteúdo, ele tá no livro, né? Mas a gente vai ver primeiro aqui, pela página do Word, é como se eu estivesse na lousa, explicando e vocês vão anotando e tal. E quando concluir é que a gente vai pro livro didático, tá bom? Então, assim, eu necessito... Ótimo. Eu necessito que vocês peguem o caderno, já deixem aberto na matéria de espanhol, tá bom? Apareceu pra vocês uma página Word. A gente vai usar o quadro branco da Word como se fosse o nosso quadro branco da sala, tá bom? Deixa eu ver se eu aumento aqui mais um pouquinho pra ficar melhor pra vocês. Ajeitar aqui o espaçamento. Aumentar também o tamanho da fonte. Esse tamanho tá bom pra vocês? Sim ou não? Sim, né? A gente, eu só tinha que pegar aqui o livro. Só um minutinho. Vou pegar aqui logo todos. Coloca pra tia na página 73. Na página 73, boa tarde. A gente tem um pretérito imperfeito. E a gente vai estudar o pretérito imperfeito. Está na página 73, mas vocês vão focar nessa página Word que a tia colocou, tá bom? Por enquanto. Então, aqui, nós temos o pretérito e o efeito. Estejam com o caderno em mãos. Façam as anotações. É como se a tia estivesse copiando no quadro branco, viu? Ou fazer quadro negro. A gente nem usa mais giz no quadro branco. Então, assim, a diferença é que aqui não vai estar dividido como lá, em dois espaços. Então, tipo assim, quando eu for digitando, vai acontecer isso aqui, ó. Vai subir. Então, você precisa estar atento, viu? Então, aqui, ó. O pretérito imperfeito. A primeira coisa, vamos entender pra que serve esse verbo, né? Porque não adianta eu estudar um verbo, aprender a conjugação, mas não saber nem pra que ele serve. É igual que a coisa, ah, você vai estudar isso, mas pra que isso vai servir? Então, o pretérito imperfeito, ele serve pra falar alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, mas já aconteceu. Só que faz pouco tempo. Por exemplo, eu estudava geografia, aliás, perdão. É, eu estudava geografia. Eu estudava. Eu costumo dizer que o pretérito imperfeito, ele é o verbo mais fácil do espanhol. Porque ele tem terminações muito parecidas com o português. E ele é exatamente igual tu falas. Igual, 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 igual. Então, ele serve pra... Vamos aqui. Primeiro pontinho pra que ele serve. Ele serve pra falar. É porque a pessoa que está de suporte da sala, é ela que tem... É, no caso, é o Robélio, né? O Robélio que tem que dar autorização pra entrar. A tia não consegue dar. Uma ação passada que não acabou. Esse aqui é um... Uma das funções. Por que que não acabou ainda? Porque quando eu falo assim, ó. Eu cantava. Ok, eu não perdi minha voz. Eu ainda canto. Quando eu falo assim, ó. Eu ia pra Fortaleza. É, ia. Não quer dizer que você não vá mais. Você ia naquele dia. Pode ser que você ainda vá. Então, é uma ação passada que ainda não acabou. E uma ação prestes a acabar. Por quê? Porque é o passado que ele fica muito próximo aqui do presente. Tá dando certo. Estão conseguindo acompanhar. Estão conseguindo copiar. Se estiver indo rápido demais, porque como é verbo, eu me empolgo e acabo falando rápido. Podem colocar no chat, viu? Que eu vou vendo. Então, assim. Aqui no português é o verbo do vá. Cantava, viajava, brincava, pulava. E ele permanece do mesmo jeito em espanhol. Pulava, brincava, viajava, dançava. Uma diferença. Qual é o som do V em espanhol? Eu não falo V. Eu falo outra letra. Qual é essa letra? B? Isso. A letra B. Então, no lugar de dizer... Essa parte que eu tinha que botar agora, vocês não copiam, viu? No lugar de eu dizer falava, eu vou falar falaba. Só que não... Uma palavra falava não dá certo, porque muda... Fica assim. A blaba. Muda. Mas, por exemplo, uma palavra que não mude. Deixa eu ver. Pronto. Cantar. Eu cantava. Então, eu ficava... Cantaba. Então, é um verbo que é exatamente igual... Opa, eu errei. Perdão. Cantaba. Ele é exatamente igual ao português. Aí, vocês têm que lembrar. A única regrinha que vocês precisam lembrar. Que o V tem som de B. Então, eu vou escrever com B. Então, aqui, a gente vai fazer três exemplos. A tia vai criar um loyalty aqui, mas é porque fica melhor para mim. Mas vocês não precisam fazer com esse loyaltyzinho aqui bonitinho, não, viu? Vocês podem fazer só a palavrinha abaixo da outra. Nesse... Opa. Nesse aqui, eu vou botar os meus pronomes. Eu vou fazer o exemplo com o verbo amar. Amar. E é uma terminação AR. Eu vou fazer com o verbo comer. E eu estou digitando rápido. Então, eu começo a digitar errado. Que é com o verbo ER. E... Salir. Com o verbo... Terminados em IR. Então, eu vou começar a descer. Espero que esteja copiando. Que a tia começou a descer. Então, assim, qual é o primeiro pronome? Eu vou procurar agora no chat. É vocês que vão me dizer. Qual é o meu primeiro pronome? Jô? Deixa eu só botar ele para ficar centralizado. Então, vamos aqui. O Jô. Qual é o meu segundo pronome? Os terceiros. Porque são vários. Aliás, são três. Quais são meus três pronomes que ficam em terceiro lugar? Você é, mas tem outros. O L também é, mas tem outro. Isso. Valeu, meu Deus. Ele. Ela. E... Você. Deixa eu ver se você fica junto. Fica. Qual é o meu terceiro? Quarto. Perdão, 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 perdão. Meu quarto pronome. Pronome. Jô, tu, el, 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 el. E... Nos outros. Isso mesmo. Próximo. Depois de nos outros. É um bem parecido com nos outros. Isso. Só muda o em que viram v. Vos outros. E qual que são meus últimos pronomes? São igual terceiros, sendo no plural. Como é que fica? Elhos Elhas E E eu vou deixar essa última coluna Aqui Opa Acho que é aqui que muda, não sei São muito boas pra essas coisas, não Vou deixar ela assim de escurinha, ficar bonitinha E eu vou tentar botar esses aqui Centralizado também Então eu tenho aqui O verbo amar Eu amo você Eu o amo, eu te amo Mas eu não amo Agora Eu te amei ontem Então ontem eu te Como é que fica? Pode botar no chat Pode dizer em português no chat Isso, que a tia bota no espanhol Ontem eu te amaba Como é que ficaria o tu? Presta atenção que a gente está conjugando o verbo sem nem ter estudado Só com o nosso conhecimento que a gente tem do português Então fica Então fica Eu amaba Tu Amabas Isso mesmo El, Elha E ustedes Pode botar no português, viu? Amaba Também Porque o jo E o jo E o el E o t sempre são iguais Nós Como é que fica o nós? Enquanto vocês colocam o nós aí Eu vou diminuir aqui a letra Porque senão quando eu começar a digitar muito Vai ficar bem estranho essa tabela Isso, no português amávamos Então fica amábamos E no nós outros? Perdão E no vos outros? Não Amavam Vai ser aqui, ó Que vai ficar amabam E o vos outros? Alguém lembra no português como é que fica? É, ontem Vós os amavam Então eles Hum, parecido Não, amaram a doelha, os elhas e os tedes A tia já até colocou Amamos? Amamos é no presente Nós amamos Então tá no presente Aqui a gente tá no passado Amávamos Amávamos A gente já colocou bem aqui, ó Amábamos Não desiste A gente consegue assim, tentando Fica amabais Regrinha, gente O vos outros Ele sempre vai ter o as Ou o ex Em espanhol Você pode até anotar no cantinho do seu caderno Em algum canto No vos outros No vos outros sempre vai ter As Ou Eis As Ou Eis Ah tia, então Não é tão difícil Não, não é tão difícil Por exemplo Se aqui fosse o verbo andar Se aqui fosse o verbo andar Se fosse o verbo andar Então ficaria, ó Andaba Deixa eu tirar do maiúsculo Vai ficar diferente dos verbos Andaba Andabas Andaba Andábamos Andabais Ficariam assim Se fosse com o verbo andar É Só Que eu quero falar Que eu comi Então Ontem eu Hoje eu como abacaxi Ontem eu Tracinho morango Como é que fica o verbo comer? Então Eu Comia Morango E o tu Tu Cuida meu povo Como é que fica o tu? Eu comia Tu Comias Ele 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 Comia Nós Comíamos Porque foi Passado Comemos é Presente Vos outros Comi 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 Bugou Vos outros Vocês estão empancando só no vos outros Vos outros Comiais Eles Passado Passado Aqui Então significa Que eu vou Vixe Meu mouse Tá ruim Significa que eu posso copiar O que tá aqui Eita Meu mouse não tá legal Eu vim perceber isso agora Aí eu posso copiar aqui? Não Por quê? Porque eu tenho outro verbo Mas é a mesma conjugação Se aqui Se aqui tem Comia Se aqui tem comia Meu mouse não puxa pra direito Nós outros comiais Como é que vai ficar o sali? Salíamos Se vós outros Comiais Como é que vai ficar o sali? Opa Como é que vai ficar o salia? Saliais Saliais Isso mesmo Então comiam Fica Saliam Então assim Basicamente Ops Caiu nesse porro aqui Não é um verbo Muito difícil Ou vocês acharam esse verbo Muito difícil? Fale a verdade No chat Yes or no? É Eu vou na do Walter Pra idade de vocês Ele se torna um verbo Mais ou menos Pra mim Eu já acho ele O verbo mais fácil Do espanhol Porque a gente É igual ao português Ah Eu comia muito jujuba Quando eu era criança Eu comia muy Ruruba Gente É o mesmo verbo No português No espanhol Se você souber É E é um verbo Que tipo Você não precisa Estar acostumado A falar como Comestes Bebestes Porque todo mundo Fala comia Todo mundo fala Comíamos Todo mundo fala Andava Todo mundo fala Cantava É o verbo Igual ao português Copiaram já Posso tirar A gente vai pro livro Agora Mas vai dar certo Valter Vai dar certo Podemos Pronto A gente vai fechar aqui Não vou salvar Porque é algo Que não preciso E vocês vão pegar O livro didático O livro mais Ai Erros de gravação O livro dentro do olho O livro mais lindo Que tem Né Ah Isso aí Não Ardeu Bem Erros de gravação Bem eu Bem Paula Isso E você vai botar Na página 73 Você vai botar Na página 73 Vai ter os mesmos Verbos que a tia Acabou de explicar Para vocês A diferença é que vai ter Uma Colunazinha de verbos Irregulares Também Que vai servir Para pesquisa Na hora das Respostas E a tia vai dar 10 minutos A nossa aula vai até 1h40 São 1h20 Então 1h30 Eu começo a correção Página 74 E questão 3 Da página 75 74 E opa Eu digitando Não saia nada 74 E 75 10 Não tem mais 10 minutos Tem 9 agora Porque são 1h21 Eu vou dar Esses minutinhos E a gente volta Para a correção Ok E eu vou estar aqui Erros técnicos E eu vou estar aqui Esperando Vocês Quem for concluindo Bota Um joinha aí No No chat Please Responder Responder A questão 1, 2 e 3 Começa na página 74 Termina na página 75 É sobre os verbos É conjugação É sobre os verbos Não tem mais 10 minutos Não tem mais 10 minutos Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Página 74, 75. Viu, Monalise? A gente está virando um unicórnio. Não, o unicórnio é fio, né? A estrelinha da Mia, do rebelde, ó. Essa espinha não sai daqui, ela não me deixa. Vou ficar mais perto que vocês viriam, tá vendo? Eu mesmo faço meus memes. Ai, tomara. Só Roberta, hein? Só pra gostar, só Roberta. Eu acho que eles não voltam. Eles, ambos têm projetos grandes. Por exemplo, a que fazia, a Maitê, né? Que fazia a Mia, a Mia não. Ela fazia a... Valerá, a Roberta, a Mia. Qual é a nome da outra? Ah, eu lembro não, meu povo. É do meu tempo, não. Eu não lembro não da outra, não. A Lupita. A Maitê, que fazia a Lupita, ela fechou com a Netflix. Então, ela não pode fazer... Ela não pode ir pra outra emissora. Atores que são da Netflix não podem ir pra outra emissora, viu? Então, já não teria ela, já não teria a Lupita. E a Mia, né? Que é a da estrelinha aqui, que a tia brincou que tava com a estrelinha na testa, que é aquela loirinha. Aparentemente, ela está num casamento muito bom e o cara não gosta que ela apareça. Nem Instagram ela utiliza. Só pra vocês terem ideia. E o quê, né? Cada um com as suas prioridades. Mas eu gostaria de cantar. Eu sou rebelde Quando não sigo a los demás Ia ser massa. Com outras músicas, claro. Né? Vamos de correção. Vamos nos... Porque eu já tô fazendo meme demais aqui pra vocês. Só observo. Vamos pra questão 1. Muita gente já colocou que terminou, né? Algumas pessoas que não concluíram podem ir acompanhando agora. Mas vai dar certo. Respostas digitadas no chat. Lindamente. Tinha aquelas unhas de blogueira bem grandona e ficaria mais massa. Mas eu não tenho, tá? Porque eu sou pessoa da vida real, ó. Não tenho unhão, não. Só uma. Eu faço assim, né? Só uma. Questão 1. Relena los espacios com a forma correta do verbo entre parênteses. Em pretérito, em perfecto, de indicativo. Ah, lembra? Ah, eu esqueci de falar isso. Já falou verbo, 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 verbo. E eu esqueci de dizer a vocês que o verbo é do indicativo, viu? Porque lá no subjetivo ele ia ficar comestes, bebestes, salistes, e não é esse que a gente tá estudando, né? A gente tava no comia, bebia, viu? É, letra A. Eu ia dizer número A, por isso que eu falei bem devagarzinho. Elia, dirro que sua irmã no tracinho, um tico conflitivo. Eu nem terminei de ler. Vocês são muito sem graça. Sabe nem brincar, não. B. El tracinho, dinero a caridad. Eu brinchi, vocês botem entre aspas. Não sei nem onde é que acha aspas do celular, do computador. Em la adolescencia, el tracinho, una nobia guapissima. Em la adolescencia, el, então na letrinha C, tracinho, una nobia guapissima. Luiz no tracinho, el, exame, porque era muy desorganizado. Luiz no tracinho, el, exame, porque era muy desorganizado. Pepe, tracinho, a Maria. Aí, Maria, te amava. A palavra Pepe, gente, se você olhar, se você prestar atenção, aqui no Brasil, Pepe não é um nome comum, né? Pra gente, não é um nome comum. É tanto que eu acho que vocês não conhecem nem alguém que tenha um cachorrinho chamado Pepe. Pepe, é bem estranho, Pepe aqui no Brasil. Mas o Pepe, lá na Espanha, é um nome tão comum, mas tão comum, tão comum, que vocês não têm noção. Sabe o que significa? Francisco. Então, lá, todos os franciscos são chamados de vô Pepe, quando ficam mais velhos. Então, assim, Pepe, lá, é, por exemplo, por exemplo, ó, aqui no Brasil, Francisco não vira Chico? Teve o nome Francisco, virou Chico. Então, lá, teve o nome Francisco, virou Pepe. Você não é chamado de Francisco. Pode estar na sua escrita, é, na sua escrita não, pode estar na sua certidão, Francisco. Mas você será chamado de... O que é isso? Como eu tô colocando aí, enquanto na minha mente viajava... Meu pai grita outra vez. Ah, é a música, assim, a música da Rebeira, eu lembrei agora, quando falou, meu padre grita. Então, assim, lá, todo Francisco é Pepe. E tem F. Não creio que eles, tracinho, unos malos chicos. Eles eram unos malos Pepes. Sim, mas Tico e Pepe lá é diferente, viu? Tico lá é criança, Pepe é Francisco, lembra disso. Tô só brincando aqui na frase. Pra vocês não assimilarem algo errado na mente de vocês. El médico no pensaba que el tracinho a recuperarse. El médico no pensaba que el tracinho a recuperarse. Iba. Estrané? Yo iba a São Pablo. Eu ia pra São Paulo, Iba. É porque o ir é o verbo irregular. Nuestros padres tracinho felices. Nuestros padres tracinho felices. Ai. Ladôs. Olha, eu tenho uma unha grandinha. Se o nome dele for Francisco, vai estar de boa, né? Ele vai atender de boa. Questão 2. Lembrando que a questão 2, vocês precisam reescrever a frase. Viu? Não adianta botar só com a 1 o verbo aí pra te olhar, não. Viu? Reescreve as frases cambiando os verbos em pretérito imperfeito de acordo com a persona indicada em cada caso. Mis abuelos me contavam anectodas, anectodas, que são piadas, increíbles. Mis abuelos me contavam anectodas, 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 anectodas. Me contavam anectodas, 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 anectodas increíbles. Essa vai ser a frase correta. E tem C. Siempre superaba los problemas. Siempre superaba Los problemas Estou na B agora Aí como é que fica a frase toda? Porque essa questão é da frase toda Ela não é só de um verbo Olha gente, eu aproveitei a quarentena e fiz transição Meus cachinhos estão lindos, obrigada De nada Ana e Pablo siempre superaban los problemas Ótimo Item C Lúcio e Julia solamente miraban video de humor Como que se quedas? É porque às vezes vocês calam de um jeito Aí eu vou ter que falar pra mim dos cabelos Quando eu tô olhando aqui Vocês não falam nada Olha, a tia tá cacheada A tia tá morena Eu solamente miraba video de humor Isso mesmo Eu solamente miraba video de humor Leandro bebia por aqui No Leandro bebia por aqui No Vos outros Bbiais Tira o M, o, o e o S Bota o I Um I I Bbiais É Bbiais Bota o I e o S Tira o M, o, o e o S E fica E tu tá onde, menino? Nesse miraba O Walter é Adiantado, ele Meu filho, tu já tá da E Deixa eu tirar o livro de cima do computador Pra me copiar pra vocês Bbiais Isso vai ficar assim, tá bom? Não Ninguém ia me seguir Na verdade eu não posto nada É só aqui mesmo que eu faço isso Não posto nada Item E El hombre era rubio Y llevaba sombrero El hombre era rubio Y llevaba sombrero Como que Como que cê quedas? Que já está em la hora De irme Como que fica? Ele já está na hora De ir Eu quero a frase completa Eu não quero só o verbo O verbo tá certo, Walter Mas tinha que ir na frase El hombre era rubio Y llevaba sombrero Rúlio e Andrés Eram rubio Y llevaban Sobreiros Astami Ah não, Astami não Tem que botar a atividade Calma Volta, volta, volta Volta tudo Página 72 72 72 Ok? Página 72 A tia já conseguiu Ajeitar o classroom Viu? Então já pode postar A fotinha lá Cheiro grande Fala igual o homem do Caneca bonita Tia já conseguiu Tia já conseguiu Obrigado.